Guimeyer Calunga foi detido na pista do aeroporto da Portela junto a um avião da Companhia Aérea de Angola que estava prestes a levantar voo. O homem de 29 anos, holandês, de origem angolana, tinha na mão uma faca de 20 centímetros. Há um ano em prisão preventiva, na cadeia de alta segurança de Monsanto, é agora acusado pelo Ministério Público dos crimes de apoio e adesão à organização terrorista e terrorismo internacional, atentado à segurança da aeronave, detenção de arma e introdução em local vedado ao público. Aos procuradores portugueses e, antes também, às autoridades holandesas, Calunga terá confessado ter estado num campo de treinos dos radicais islâmicos na Síria. Mudou de discurso na prisão, dando sinais de perturbação mental, mas as perícias psiquiátricas deram-no imputável. Ao expresso, o advogado do Arguido já disse que não existem provas que o cliente seja um terrorista e que deve ser julgado apenas pelo que fez, ter entrado ilicitamente no aeroporto com uma faca de cozinha na mão.